As histórias são verídicas, são exemplos e a população não muda por quê. E se repetem, né? Você falou uma coisa importantíssima, essa questão de que as coisas têm que começar lá atrás, né? Você falou da argila, lá no banco da escola, quer dizer, a educação, e a gente espera realmente que o Brasil caminhe nesse sentido, de cada vez mais deixar de lado essa questão da discriminação. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, mas foi muito prazeroso ter você aqui. Você está também apresentando, você está como apresentadora também, né, de um programa? Tenho sim, na WebTV, é um canal, chama Esther com você, e o nome do programa é Esther Guimarães com você. Tá certo, olha aí. Então, você que gostou da Esther, você que tem a oportunidade de tê-la aqui, ela veio já aqui, retornou, não é? E tenho certeza logo virá novamente. A gente fica muito feliz com a sua participação aqui, e desde já, muito obrigado. E sucesso pra você sempre, principalmente no livro, né? O Além de Nós, que está aí a caminho. Não só pra mim, mas pra todos nós, que o seu programa continue sendo essa maravilha e levando as informações adequadas pra sociedade. Obrigado, Esther Guimarães, participando com a gente, começando a semana em alto astral. Vamos pra um rápido intervalo. Ultrafarma tá no coração da gente. Alô, Sidney Oliveira, a gente vai pro intervalo, voltamos já já. Doutora Patrícia Evangelista está chegando pra falar sobre Previdência. Já voltamos. O que foi, Juca? Cara de quem como eu não gostou? Ah, vendi nada hoje. Nenhuma TVzinha. Tentou negociar? Eu já vendi um monte hoje. Pode só bater o olho no homem ali, ó. Presidente. Ah, eu preciso disso? Cliente paga o que eu quiser. Quanto é essa TV, moço? É dois. É... Mil e quinhentos. Mil, vai. Ainda instalo grátis. Fechado. Aprendeu, homem? Esse seu signo é bom de negócio. Ultrafarma.com.br A farmácia onde preço baixo faz muito bem pra saúde. Acesse e economize. Você está apenas um clique. De entrar em uma das maiores farmácias do Brasil. De ter descontos de até 90% em suas compras. De ter uma logística eficiente. Pronta pra entregar em qualquer parte do Brasil. E uma equipe focada em desenvolver um site com tecnologia de ponta. Pra você comprar seus medicamentos com comodidade e segurança. Ultrafarma.com.br O portal do seu medicamento. A sua casa, fácil, rápido e barato. Acesse e economize. E nós já estamos aqui com a doutora Patrícia Evangelista. Como sempre, o nosso Ultra Idade. Em nome da Ultrafarma. Está no coração da gente. Doutora Patrícia, mais uma vez, para a nossa alegria. Ela gosta que eu falo sempre assim. E é para a nossa alegria mesmo, viu? Está tudo em paz? Está tudo em paz. Tudo tranquilo. Graças a Deus. Começando a semana com a corda toda. Olha aí, você que mandou sua pergunta, carlosmalha.ultrafarma.com.br Mandou sua pergunta, nós vamos estar lendo as perguntas aqui. Mas eu vou começar com a doutora Patrícia, colocando uma questão que foi colocada até por pessoas que nos assistem, amigos da gente que nos encontram, enfim. Tem até um rapaz da TV Gazeta. Ele está com uma questão aí. Ele falou, pô, pergunta para a doutora Patrícia. A gente agradece, evidentemente, né? A TV Gazeta, como sempre, nossa grande anfitriã. E ele disse o seguinte, é uma questão importante, que vai também esclarecer a outras centenas de pessoas que estão por aí. Duas fontes de renda registradas em dois lugares. Ganha o necessário para contribuir pelo teto, para a aposentadoria. E aí, ele desconta INSS nos dois. Então a pergunta é a seguinte, uma pessoa que trabalha em dois lugares, registrado, ganha suficientemente para contribuir para a aposentadoria, descontado no lerite, pelo teto. Dá para tirar uma das contribuições fazendo uma carta, ou comunicando o RH, enfim. Perfeita pergunta, uma coisa muito importante. É muito corriqueiro, os brasileiros em geral, tanto o homem quanto a mulher, ter uma atividade laborativa, geralmente, em mais de uma empresa. Até porque hoje, nem sempre você consegue auferir uma renda suficiente num único emprego. Então é muito comum que a pessoa acabe trabalhando em dois empregos, até por uma questão de necessidade. E aí o que acontece? A previdência social, ela só pode descontar um percentual determinado até o teto. Então, passou do teto, a pessoa fica isenta do pagamento. O que acontece? Se esse cara trabalha nos dois empregos, e um emprego, ele já paga sobre o teto, ele fica isento de desconto de contribuição no outro emprego. Aí ele teria que pegar um documento na empresa que ele trabalhe, que já recolhe sobre o teto, pedir um documento que faça essa informação, que venha o dado que a contribuição dele já é teto, para que ele apresente no departamento pessoal da segunda empresa, solicitando a isenção do pagamento da contribuição social, porque ele já está contribuindo sob o teto limite da previdência social. Agora, partindo de uma premissa, que ele, em um emprego, ele ganha, um exemplo, R$ 3.500, o teto da previdência é R$ 4.300, hoje. Ele ganha R$ 3.500, então ele não está no teto. Então, terá que ser descontado o percentual sobre R$ 3.500, e na outra empresa, só ser descontado um percentual até R$ 4.300. Então, é a diferença entre R$ 3.500 a R$ 4.300, por esse exemplo que eu estou dando. Então, de qualquer forma, ele teria que pegar um documento da empresa, da onde ele trabalha, em que o salário é mais alto, informar para outra empresa, para que aquela empresa só faça o desconto limite até o teto da previdência social. Esse é o correto. Mas é que, na prática, fica muito difícil de você colocar isso no papel. Por quê? Porque a empresa é obrigada... Imagina quantas pessoas que não estão nessa situação. Olha que pergunta, hein? A empresa é obrigada a declarar isso num documento da previdência que chama-se GFIP, que é uma declaratória que a empresa coloca o nome de todos os funcionários, o valor que ofere. Só que o prazo que ela tem para pagar a folha de salários e para repassar para a previdência social a contribuição do seu trabalhador é o mesmo prazo que a outra empresa. Talvez não tenha dado tempo de ele pegar a informação de quanto ele recebeu, porque salário de contribuição pode mudar mês a mês. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem adicional de insalubridade, ela tem hora extra. Então, num mês ela pode auferir 3.500 e outro mês ela pode ganhar 4.000 reais. Então, num mês pode ser que ela já alcance o teto e outro mês não. Então, fica difícil de conseguir pegar a informação nessa empresa para poder lançar na outra a tempo. Então, muitas vezes a pessoa acaba tributando duas vezes a contribuição. Até porque fica difícil, na prática, de você conseguir essa informação a tempo antes de rodar a folha de funcionários. Olha aí. E uma outra questão importante, ele já contribuiu nas duas há um tempo. Tipo assim, um ano já que ele contribuiu nas duas. Tem como reverter, recuperar esse dinheiro? Se ele comprovar que teve desconto que é superior ao teto da previdência, ele tem como pedir uma restituição junto à Receita Federal hoje. Por que junto à Receita? Lembrando que a parte de arrecadação no INSS, antigamente era feita dentro do INSS. Quando houve a super receita, que foi a unificação entre a Receita Federal e a parte de arrecadação do INSS, se tornou uma coisa única. Esse pedido de restituição você não faz mais no posto do INSS, você faz num posto de atendimento da Receita Federal. Aqui em São Paulo, o posto que mais trabalha com isso é o da Augusta, da Rua Augusta. Caramba! Então, você pode pedir a restituição de todos os valores que você contribuiu a maior do que o teto da previdência. E tem prazo isso ou não? Tipo, se você contribuiu 10 anos, vale os 10 anos? Sim, você tem um prazo. A lei prevê que você tem até 5 anos para pedir a restituição. Quer dizer, dos 5 anos para trás você pode pedir. Exatamente. Olha que informação, que informação preciosa que você está dando. Se por acaso a Receita Federal não efetuar o pagamento ou negar o pedido, ele pode ingressar com uma ação na Justiça Federal reivindicando a restituição desses valores. Aí cabe a ação, evidentemente, para buscar isso aí. Caso a Receita Federal não venha a restituir o valor realmente devido. Como a gente aprende com ela, né? Doutora, professora, doutora, Patrícia Evangelista. Tá certo? Mandou seu e-mail carlosmalho.com.br Tem aqui umas perguntinhas que a gente tem para passar para a nossa queridíssima doutora Patrícia Evangelista. Tá aqui, ó. Senhor Carlos Malho, meu nome é Geraldo Sebastião da Silva. Sou contribuinte há 41 anos. Primeiro fui como empregado CLT. De julho de 1973 até dezembro de 1993. Então aí já são mais de 20 anos, né? 73 até 93, é isso mesmo. E a partir de 94, comecei a contribuir como autônomo. Com todos os erros das empresas e do INSS, eu devo ter no mínimo 35 anos de contribuição. Dei entrada no INSS de Santo André. Ele diz aqui...